Nós estamos em setembro e agora estamos vivendo o setembro dourado, que é o mês dedicado ao combate ao câncer infanto-juvenil. Especialistas confirmam que o diagnóstico precoce aumenta e muito as chances de cura. As Anas têm uma história emocionante de superação. Há quase um ano, a Ana Clara foi diagnosticada com um tumor no cérebro e precisou ser internada às pressas. A mãe, Ana Cristina, acompanhou de perto todos os momentos difíceis que a filha precisou enfrentar. Para nós, no começo, foi muito difícil. Eu me desestabilizei ali na hora, chorei demais. Mas meu marido, graças a Deus, forte, deu força para mim, deu força para ela. Mas foi muito difícil. Uma coisa muito difícil porque é um turbilhão de emoção. Você não sabe o que você pensa. O médico tinha nos dito que ela poderia falecer dentro da nossa casa. Então, assim, era aquela última semana de vida dela mesmo. Descobri na segunda, já fiquei internada. Fui internada quatro horas da tarde. Aí, fiquei internada de segunda até na sexta, que foi a cirurgia. Foi tudo muito rápido, na mesma semana. E aí, eu fiz a cirurgia na sexta-feira. Retirei 100% do tumor, graças a Deus. E daí, depois, fui encaminhada para o Hospital do Câncer para fazer tratamento preventivo. Graças ao apoio da família e da equipe médica, Ana Clara vive, no momento, um período de fortalecimento. Agora é mais fortalecimento porque ela está um pouquinho debilitada, né? Precisa engordar um pouquinho. A químio dela é mais tranquila, né? Ela faz três sessões e descansa três semanas. Está super tranquilo, não tem efeito colateral, graças a Deus, né? É só mesmo esse fortalecimento. É uma prevenção, né?